O cantor Tico Santa Cruz participou do ciclo de debates Diálogos Insurgentes Juventude, Democracia e Direitos Humanos na Semana Maranhense de Direitos Humanos realizada pelo governo do Maranhão O artista tem que ser um ativista político então é importante a gente estar sempre contribuindo principalmente a juventude contribuindo nesse tipo de diálogo para que junto com os artistas, como foi na época da direta jazz como tem que ser hoje, a gente está construindo um Brasil novo e diferente do nosso jeito, com nossa cara A Semana Estadual de Direitos Humanos promoveu várias atividades com programação totalmente gratuita O evento foi promovido através da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e participação popular Nós estamos promovendo o encontro de juventudes sobretudo daquelas juventudes que se colocaram do lado da democracia da liberdade, dos direitos humanos, da defesa da Constituição Federal O Tico Santa Cruz tem sido essa figura expressiva a nível nacional em defesa das liberdades, em defesa da juventude em defesa dos direitos humanos Creio que hoje será um bom debate com a juventude de São Luís Tico Santa Cruz, que é vocalista da banda Betonautas Rock Club cursou ciências sociais na Universidade Federal do Rio de Janeiro e é conhecido também pelo ativismo político nas redes sociais O papel hoje de quem pode construir uma narrativa que faça com que as pessoas se aprofundem aos temas é tentar sair dessa superfície que é a qual todo mundo se colocou e tentar aprofundar o máximo que dá para poder fazer com que a juventude possa mesmo ter uma amplitude maior sobre o que é a democracia, sobre o que são os direitos humanos sobre o que é a participação política, a importância de estar mobilizado a importância de reconhecer quais são os poderes, quais as responsabilidades de cada um nessa história Então eu acho que entender como é que funciona o sistema e se entender dentro desse sistema é o papel que eu venho fazendo junto com esses diálogos onde eu tenho ido